Este é um dos amigos, um bom, tu me escuta na... Obrigado pela fidelidade. Amei, amei que a gente decidiu ir para ir com as roupas de vós. Sim, por um país, está aqui, é o último. Eu não tenho nada de fazer, não ficava com as roupas de vós. Capital FM Fórum Social e o Programa Radiofônico de Observatório de Droga sobre sensibilização e prevenção de riscos e consequências de consumir drogas na Guiné-Bissau. Acompanha, tudo terça-feira, na Rádio Capital FM, Rádio Notícias, a partir de 4 horas de tarde, com repetição na domingo, hora que está 19 horas. Este espaço está patrocinado para o Programa de Nações Unidas para Desenvolvimento do Mundo. Acompanha, tudo terça-feira, na Rádio Capital FM, que estão acompanhando na Facebook, a Mantenha de Paz e de Irmandade, a OZ, na Junta, este programa que se chama Fórum Social, Programa do Observatório Guineense de Droga Tóxico e Dependência, primeira edição. Muito obrigada por juntar conosco nesta transmissão, através do Facebook, Rádio Capital FM, neste programa que se chama Fórum Social. A OZ, primeira edição, 4 dias de abril de 2023, vocês não têm convidado o secretário-executivo do adjunto, o coronel, o tenente-coronel Manuel da Costa, no tema da OZ, e origem, e evolução de droga. Mas antes, não saem na rua e não resistem a opiniões guineenses. Mas a mim, é Júlio, o Norbidã, quem quer apresentar este programa, Bacar, que até está na diretos de Facebook, na técnica, não têm a informar. Tchau. Logo no Rolão, CFM sai na rua e registra a opinião de guineenses, face a esse que é que é droga, e sobretudo, história de droga. O que você conhece droga? O abenome de droga? É, é, droga sim, eu abenome de droga. Especial, é, Yamba, que eu não aguinei a Bissau e mais está consumido, né? É, eu abenço de Yamba. Embora nunca alguém lida com ela diretamente, mas sim, eu abenço de falar. O que você conhece droga? Nunca conheci droga. Mas o abenço de droga? Eu abenço de droga, com uma droga cabalinha, e tenho esse, parte negativa. Mas não é que eu conheci droga. Um abenço de nome, tem, eu estou falando de Yamba, e tem Giza, mas nunca para mostrar quem é droga, nunca se, nunca consumiu. Você não espera consumir ou não? Não, não espera que consumir nunca. E não espera, tampa, que nem alguém de próximo, para consumir droga, para princípio, como é, e cabalinha. Por acaso, eu tive o privilégio de perto de Cidela, mas não para consumir. Por acaso, desde pequenino, ainda não tenho curiosidade de um dia, ter perto de droga, para conseguir que droga. Porque sempre, desde a infância, ainda houve droga, 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 e tem de ser rico, para vir de droga. Mas tenho aqui curiosidade de saber o que é que droga, e como é que droga está. Para primeiro, eu acho que não é aquele farinha, mas é farinha de trigo. E há, para ver sem noção, de que é aquilo. Depois de me perto de Cidela, noto como é que tem certas particularidades, que é diferencial da própria farinha de trigo. E há, de lá, tive que fazer contato com droga, mas nunca consumir nunca, da vista, percebi, o que é que droga, ou um odial de perto, me pegava para comer o guias, e foi assim. Qual tipo de drogas que vou me falar agora? Bom, droga em si, só o nome de droga. O nome de droga, e não é um contexto mais global. Agora não é um empenho diferencial, ou fazer ramificação daquilo que é droga. E tive, até que Guiné-Bissau, por acaso, nunca conheci, nunca conheci, nessa, nessa grande quantidade. O que é que é? Guiné-Bissau, tem aqui parte de farinha, que é próprio, não está considerando droga. Não tem aqui pacientes que não estão consumindo na camada juvenil. desde crack, de quiza, iambá, MD, e demais drogas que tem, que juventude está brincando com ela. Já. Ultimamente, tem nome que não está usado, tipo, juventude, está falativo. Já. E um sistema de droga também, que, mesmo o custo está complexado, e está fazendo para tornar mais vivo. na droga, droga, só houve nome, só o nome de aí, que é bonito. Houve um peso de nome, não está se colocado para perceber como é, e algo, o cara é bom, e que é de durar. E bom, para juventude, a bona, é esse prato de consumo de droga, para ver, que é de durar. Sobretudo, é os últimos, esses pacientes que não o consumem. não acham como ele está tornando mais vivo, quando não entra em um ambiente, um vibes, não está falando vibes, um ambiente de festejo, quando está animado, mas tem coisas que estão, e que é bom, para o próprio organismo, e acaba para afetar o organismo. E tem que criar mangas, e problemas cardiovasculares, e problemas cerebrados também, para que o órgão tenha esses riscos, tudo. E convém, sobre a abdica dele, para pegar naquilo que é prática de bom, para ver como é, para ter futuro para construir. Se jovem, se jovem, andar na hoz, não pode esperar, que é qualquer tipo de inibição, que o órgão tenha, daqui a 5, 10 anos. Para ver como é, essas drogas que não é papel dela, a partir de 14 anos, 15 anos, está começando a consumir, mas agora não consumir na rua, o papo é como uma mecacibia, e tem que estar consumindo, até na sua casa, é consumo diário, é sem ser viciado dela, e complicado. Essa palavra de Gnésio, que o CFM registra, na ruas de inibição, que é o papel de assunto de roda. Como eu falo, no tema da hoz, origem e evolução de droga no mundo, conosco, o Magno Falau, e junta conosco, a secretária executiva de Junto, Tenente Coronel, Manuel da Costa, e o Canavim Papiano, do origem e evolução de droga, a hoz, na nossa primeira edição, do Fórum Social, um programa do Observador Guinense, de droga tóxico-dependência. Boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, Júlio. Obrigado, Maria Couto, de juntar conosco, nesse programa, Fórum Social. Se não propede origem de droga, como é que a droga surge? Antes de mais, me agradecer à Direção do Rádio Capital para a retoma de mais um programa do Fórum Social, que já há alguns meses está parado, se não me engano, esqueci, foi até dezembro de 2022, e dotei a última edição. E hoje, graças a Deus, é o financiamento do penulto, Programa de Assuntos e Vidas para o Desenvolvimento, no retomar a voz, no emissão do programa do Fórum Social. Então, falo a todos os ouvintes do programa Boa Tarde, e seja outra vez bem-vindo do programa. E para responder a uma pergunta, para falar de história de droga, droga e cadeias. A droga começou muito, muito, muito cedo, mesmo antes de Jesus Cristo. O que é que é tarde aí? É tarde aí há milhões de anos. E cada povo tem essas formas, como é que estão a consumir droga, e tem estado nervoso, então vem chegar, no dia da Ossi. E a Ossi tem manga de tipo de droga. e antes de me entrar mesmo a contar a história, me se situar a todo o rádio ouvinte, de que uma droga está dividida em dois grandes grupos. E tem grupo que não está considerado como ilícito, e o público que não está dividido, e o público que não está dividido em dois grandes grupos. E tem que ser considerado como ilícito, que o poder vender e o poder consumir. A polícia não vai não acertear, ninguém vai não acertear a vida. Então, aqueles que estão considerados como ilícito ou legal, bebidas e medicamentos e cigarros, tabaco. Isso tudo é droga. Mas é utilizado porque tem certo doce, como pode tomar, de esse tipo de droga. E talvez no organismo, que não tenha criações assim, mas se eu vou passar tudo com a comida, se eu tomar em excesso... Querendo ouvir e falar como é, tem droga que acertar, tem que ir que acertar. Tem que ir que acertar. Tem que ir que é utilizado, para autoridades, em todo o país do mundo, e ter que consumir, e tem que ir que ir autorizado, nem vender, nem consumir. Então, essas que falam que são bebidas, bebidas alcoólicas, cerveja, rinho, é utilizado, pode vender, pode consumir, mas a boca deve ser responsável, porque você comer qualquer substância, ou que o tomate tenha alterações psicológicas e físicas no organismo. Então, a boca tem que ser responsável, para tomar, para o urbula, para a pássanta. Tem medicamentos, e todos medicamentos, conhecidos como, até termina, na sinome, ina, sinodocumã, e tem cocaína. Então, desde a antiguidade, manga de plantas medicinais, é considerado como droga, mas, não está utilizado, para poder curar, e sem já dar, aproveita, que plantas medicinais, é transformado, é dar mais valores acrescentados, para poder curar, melhor. Então, e medicamentos, se transformar em medicamentos, mais modernos, mas também, e cocaína, na hora que o médico perco, é recetado, e dar orientações, de como eu vou lhe tomar, o que eu lhe tomar, fora de que, orientações médicas. E, não tem tabaco, também, que não sigam mais, a gente está fumando, mas, o cidadão, só para sentar, e não faz ser um mal, principalmente, na Bupulmanche. Então, tem que, proibir, que se eles, já vai cocaína, vai ambá, vai aqui, já vai aqui, vai exas, que elas, valem, na toda parte do mundo, o que eu lhe tomar. fumar. Nesse caso, Coronel, ele, que, não está chamando droga, lícito? Ilícito. Ilícito, o que é que tu dê? Lícito, e o que é que? É só para não, por enquadrar nós, a reviver, dizendo, telespectadores, no Facebook, sim? Bom, para não começar, de própria história, olha como, há 5 mil, e 400, há 5 mil anos, antes de Cristo, eu descobrido, na Irã, atual Irã, aqui Jonas, é o primeiro pute, onde que, olha, aqui pute, é antropólogos, que treinam a fazer, a coisa assim, explorações, para ouvir, estícios, histórias da antiguidade, olha como, e tem a evidência, de vinho, vinho tinto, porque, só uma palavra, de alguma droga, se é dividida em parte, tem a parte, bebidas, então, é considerado, a primeira descoberta, no mundo, sobre, droga, é já na, na 5 mil anos, antes de Cristo, isso aí era, 2 mil e 937, anos que passam, então, na 4 mil anos, antes de Cristo, os chineses, são os primeiros povos, que começaram, a consumir, ou fumar, ganham, eles começaram, a fumar, há 5 mil anos, anos atrás, e descobriram, e na Irã, mas, há 4 mil anos, e descobriram, na China, com o sabagã, da fumar, e ambar, e cánhão, e, 3 mil e 500 anos, antes de Cristo, na Suméria, na zona de Mesopotâmia, e na zona de Mesopotâmia, e na zona de Mesopotâmia, que faziam parte de Iraque, Síria, que é zona que está considerada, naqueles tempos antigos, há 3 mil anos, antes de Cristo, como Mesopotâmia, então, lá, é descobrir, que povos, começaram a estar com fome, óbvio, e folhas, e cánhão, naqueles anos, e, população, que está fumar, vai estar considerada, como flor de prazer, agora, com fumar, e dá-lhe aqui, ânimo, que prazer, está sentindo, está a ter a gostar, aí, cá está papeado, gosta de tapar, está sentindo alegre, no caso de convívio, está mais à vontade, então, é considerada, é considerada, como flor de prazer, e, há 3 mil anos, e, logo, lá, que cocaína, propriamente dita, como sei lá, está fumando, e, isso aconteceu, mas, é que está fumando, só uma que não está fazendo o outro, era só paia, que está, mastigada, aqui mesmo, zona, de, é coisa, sumérios, o povo sumérios, na parte de América, América Latina, é como se, da, da fuma, cocaína, cada fumar, assim, não está fumando, mas, para que, é, que está, que está, então, é considerada como, um coisa que Deus dá a eles, porque, agora, que é, tomar, assim, assim, mais alegre, e, então, é um presente, que Deus dá, para que impomos, na que altura, e, é dois mil e cem anos antes de Cristo, então, médicos, de Suméria, passam a ter, citar, cerveja, como, mencinho, para curar certas doenças, e, próprio, naquele tempo, você, como a escrita, papel, que não tem negócio, isso hoje só, nos últimos tempos, na China, mas, daqui a tempo, antigo, papel, que até, a pesada escrita, então, na Suméria, como é que está, para poder escrever? até fazer um tabuleiro, assim, de lama, e, antes de seco, até escrevi, hora que escrevi, ela, hora que seco, aquela coisa, já permanente, a não ser, que tabuleiro, quebra, se já quebra, então, para toda a vida, então, eles, naquilo, dos tabuleiros, é uma receita, fazida lá, e de cerveja, para curar, algumas doenças, e, nas 100 mil anos, antes de Cristo, é, eu, já, como, fumar, cânhamo, quando eu já falava, já fumar, na China, e está fumado, e começar, a pegar como matéria, prima, para fazer papel, hoje, em vez de só, usar para fumar, hoje, é fácil usar, para fazer papel, porque escrita, está na descrição, assim, você pode acompanhar, a evolução, cânhamo, começado, como, usar para fumar, mas, depois, que escrita, está na evolução, então, aproveitar, para poder fazer papel, na China, e, no século 11, e, e, tem um senhor, que chama nome de, Asang Bin Sabah, e funda, na, funda um, fundação, que chama, Asimim, onde, guerreiros, e, aqui, e tem manga de reis, e, reis, tem esse, esse guerreiro, cada quinta, queria, se orla, para poder ter força, para poder, para lutar, então, assim, o cannabis, porque, até ganha, que coragem, para fumar, e, na Guiné-Bissau, e, aconteceu, no sério de junho, rebeldes, que, vim, fazer apoio, a junta, então, até fumava, e, manga de jovens, que, integra junto, passa, até fumar, e, para poder ter coragem, para poder ganhar, mais coragem, mas, se, qualquer coisa, se, digo, aqui, eu, está muito, sim, então, acontecia, na Guiné-Bissau, em 1998, 1999, e, em 1992, um navegador, Cristóvão Colombo, descobri, como índios, em 1492, Cristóvão Colombo, descobriu, como índios, então, usava tabaco, e, que tabaco, na zona de Carim, é da fumar, e, primeiro, descobrida, como tabaco, está fumado, tabaco, que é conhecido, na Europa, então, o Cristóvão Colombo, descobriu, quando ele chegou, e descobriu, na América, foi a fumar, índios, está fumado, e tabaco, e droga, uma boa palavra, e droga leve, ou droga legalizada, droga ilícita, e, no século XVI, a América, fez pússio, fascinou, na Europa, seu primeiro relato, sobre o uso de cocaína, que é, cocaína, é como a falada, ele começou a usado, primeiro na América, na América Latina, então, Europa, como Silva, então, esse, é, Américo, e viajou para, América Latina, então, ele tinha sido lá, de conta aqui, de se como, na América Latina, ele tinha um baia, que tinha fumado lá, que tinha nome de coca, e, é importante, de América Latina, para a Europa, então, a partir de ali, comecei a fumar, na droga, na, principalmente, na Espanha, e, é, comecei a, não só fumar, é, comecei a fazer plantação, depois de, relatado, que é esse prazer, que é assim, tem que tempo, ninguém vai se vir, é, comecei a fumar, é, comecei a plantar, e é, e, no século XVI mesmo, é, fazer uma expansão marítima, para o Oriente, onde aqui, portugueses, eles eram, não patrões, e, é, comecei a fumar, próprio ópio, no século XVI, e, na 1950, na 1550, Jean Nicot, que é embaixador de França, de Portugal, ele manda semente de tabaco, para Paris, né, tabaco, e, na França, que comecei, são portugueses, exploradores, que, ele deve, descobrir o mundo, no margem, então, é, então, ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter, então, ele disse, que, é embaixador de França, é, ele deve levar, para esse país, no século XVII, o Jean, que é de uma bebida, na Guiné, ele tem uma discoteca, com o Toro Jal, ele começou a inventar, na Holanda, que ele tem, e, ele ganha, mangue de fama, na Inglaterra, e, e, começando a consumir, em grandes partes, só que, começando a criar, problema de, alcoolismo, ele começando a beber, na Tiamena, porta-malas, no século XVIII, ganham, outra vez, voltando a ganhar, se força, no ocidente, na Europa, então, começando a plantar, mas, e, considerando, há que tempo, como planta, ministra, apesar de que não está fumando, mas, se, médicos, utilizar, mais, para curar, para curar, e, no século XIX, surgiu, charuto, cigarros, na América Latina, então, tabaco, vulgarizar, para toda parte, do mundo, a revolução industrial, século XVIII, século XIX, então, coisas, tudo expandem, para tudo, para tudo parte, e, em 1845, um pesquisador francês, que se chamou Moreau, e, ele faz o primeiro tour, para poder, expandir, drogas, a leuzímias, que é, agora, tomar, então, eu sou monóia, eu sou monóia, eu sou monóia, ela é na final, de segunda guerra, mulher, em 1945, então, e, como sabe, igualado, que é feito, no corpo, de calor, que é, como sabe, é, é, tem que tomar cuidado, né, e, na 1850, a 1855, então, cocaína, passa, está usado, só uma forma de anestesia, hora que, não a fazer operação, porque, hora que, dá o jovem, é um catacentidor, sim, na 1852, um botânico, Richard, Spruce, assim se faz na igreja, então, identificar como, sendo, se for, um barron, para poder, usar como materia prima, para poder extrair, uma outra substância, que é chamada no nome, ali, Usaga, que ela já é na trabalho, de laboratórios, médicos, para poder, de uma maneira, curar, curar, gente, porque, eu, como é, tem vantagem na medicina, porque, está a curar algumas doenças, e, na 1874, começando a misturar, morfina, com ácido fraco, soma, vinagre, e ruína, para poder, ter que inventado, na Inglaterra, para um, um dos cientistas, que é chamada, seu nome é, P.C.R.C., o Wright. Wright, Wright, Wright. Os nomes ingleses. Os ingleses cansados de ouve. E, na 1874, a prática, de fuma, ópio, sendo cocaína, já transformado, e, como será provido, nos Estados Unidos da América, porque, é, aquela, com consequências, ainda tem, ninguém faz mal, a manga, a gente, então, criaram, já, uma maneira, de poder suspender, o comércio, de droga, que, seja do ópio, e, como é, está na fase, sem mal. E, na 1884, cocaína, voltando a usado, como anestesia, e popularizado, para toda parte do mundo, e, e médicos começaram a usar, e mesmo nos Estados Unidos, começaram a usar, só uma xarope, e cafeína, porque, é, a desculpa, a carga, sem vantagem, na, na medicina. e, e, e o Zatán, na Coca-Cola, Coca-Cola é uma das bebidas, naquela altura, mais popular, no mundo. Então, cocaína, agora, quando eu tomo cocaína, Coca-Cola, agora, se eu vou usar, a consumir, cocaína. Ah, até mesmo, a consumir, de forma indireta. Indireta, mas, tem porcentagem, de cocaína, na Coca-Cola. E, na 1896, tem mistura, que tem mais força, na laboratória, que é começando a misturar, mais, dar mais potência, para cura, mas, outro tempo, para fumar, para poder dar outro prazer. E, na 1898, tem uma impressa farmacêutica, que não existe, ainda até gosto, que é do Baer, que está fazendo medicamentos, é começando a produzir, e ruína, para vender. Mas, está usando mais para tosse, para quem ganha tosse. Em 1905, e, cocaína, ao invés de fumar, você passa, não dá, tá cheirado, toma tabaco. Mas, ela está recomendando, para alguns médicos, naquele tempo. Mas, agora, nenhum médico, não vai recomendar, para uma mulher. na 1912, então, indústrias, farmacêuticas, na Alemanha, começaram a usar, MDMA, que hoje, tem manga de fama, e, na 2019, 2021, na Guiné-Bissau, ia entrar com manga de fama, do que jovens, está aproveitando. na menina, jovens, falha, está falando, a maioria, está aproveitando, para ajudar, na bebida, logo, está aproveitando, de que situação, é fácil, que é, entende. e, na 1914, cocaína, no Estado, tudo parte, inapendido, e, na 1930, começou um movimento, na, é, nos Estados Unidos, para, por fim, comunicação, de drogas, para ver, só em 2014, tudo lá, inapendido, inaconsumível, então, consequências, assim, então, começaram a fazer mal, a gente, começaram a, o treinador, começaram a despertar, falaram, não, não tem de nenhuma maneira, não tem de parar, então, começaram a criar, aquele movimento, para poder parar, e, em 1943, tem um químico, suíço, que chama Albert, e, que ingerir, primeiro, droga, mas, e, 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 um acidente, e, provocar problema, que seja, LS, D, traz 25, ser uma substância, que, está fazendo mal, ao cérebro, então, e consumir, e o acumen, e dar, que é prazer, então, e passa, até comercializar, e, em 1950, 1960, cientistas, faziam, ser primeiro descoberto, em relação, a fumo, de, que fumo, de droga, está fazendo, na pulmão, e descobrir o acumen, se fuma droga, e está fazendo mal, na pulmão, o que a gente está fumando, está sendo aqui prazer, vai conseguir que a consequência, se efetua no organismo, e, nessa cidade, está afetando o sistema respiratório, via pulmão, e parte mais sensual, do sistema respiratório, por exemplo, o oxigênio, está fazendo troca gasosa, sangue, para poder oxigenar sangue, e, em 1956, nos Estados Unidos, e, por completo, com uma heroína, para poder, vendido, eu lembro, como eu falava, de alguém cria movimentos, ou mais, estava da facilidade, então, você está na ilimina, que, que é, o Iacumã, mana, cria, prejuízo, e, mana, faz mal, a jovens, e, começando a selecionar, aqueles, que, não, por, como é, que, ele, vendido, o Iacumã, e, em 1965, LSD, que cientista, descobri, então, e, primeiro, está nos Estados Unidos, porque, o Iacumã, é sendo afastado, a jovens, o novo, porque, e tem drogas sintéticas, e tem drogas naturais, para cocaína, e drogas naturais, mas sintéticas, e tem, os cientistas gostam, está, se, tem, esse laborator, é, por, e, essa droga, são S, LSD, e, uma droga, é, coisa, sintética, que, ele, faze, o Iacumã, era prazer, logo, e, começando a comercializar, então, eu, eu, como, e, assim, a jovens, é, pro, para, ficar vendido, e, na, 1965, Alexandre, e, sintetiza, MDMA, que, não, o Iacumã, está, na, a ser, o Gossi, e, na, no laboratório, e, ela, também, e, começando a criar, é, bem, investigado, Gossi, e, como, a máquina cria problemas, porque, o que faz isso? É natural, e, tudo está fazendo mal, aqui, sintetico, quimicamente, e, mata cria, problemas, e, teremos, composições químicas, que, na entrada, então, criando, cria problemas psicológicos, agentes, e, na, anos 70, e, teve, já, o uso, de, cocaína, de, porta-más, no usado, é, grande quantidade, e, na, anos 80, o preço de um quilo, de cocaína, passa, então, custa 55 mil dólares, nos Estados Unidos, da América, e, passa de, 55 mil, e, depois, se vem, baixa, na 1984, para 25 mil, aquilo, é, contribui, para, espalhar, para, tudo, parte do mundo, sabe, como, estava muito caro, e, depois, e, vem, apresurir, então, faz com que, a gente, tenha mais, poder comprar, para poder comprar, nem que, eu, até, não, dinheiro, tio, mas, eu, consegui, comprar, e, na 1977, e, começaram, como, era duro, de uma nova droga, ser, étese, étese, começou, na, 1977, em nome, de uma droga, em nome, de outra droga, sintética, então, é, passa, até, está usada, como, na terapia, agora, quando, está doente, até, dá o elo, para, poder, se contrair, poder, mas, aquilo, está fazendo, tipo de experiência, pesquisa, para, se contra, que doença, eu, poder, curar, ou não, mas, passa, até usada, mas, depois, mais tarde, o governo, acaba de, aprumir, porque, olha, depois, de 1980, na década de 1980, e surgiu, já crack, o segundo crack, e, dá o resultado, de cocaína, então, cocaína, que está transformada, que, caldo, seco, de cocaína, que, ela, que, transforma, aqui, pedras, na crack, então, e, surgiu, nos Estados Unidos, da América, e, na América Latina, então, e, passa, estou usado, para, manga, gente, e, ela, temer, manga, gente, escar, de rio, papel, comar, e, barato, soma, e, barato, então, populações, pobres, estão fumando, tio, o professor, vai ter dinheiro, vácuo, para cocaína, então, dá, comprar, esse, queimado, fazer, tudo, está aqui, mesmo, e, crack, mas, temer, efeito, danoso, para ver, como é, queimado, de cocaína, tem, efeito, que, gestoso, na, na, organismo, mata, arrebentou, rápido, e, em 1984, na Holanda, é liberado, como é, o polipinho de maconha, vai, e, que é outra coisa, e, até hoje, ainda, na Holanda, droga, prostituição, e, autorizado, para estar, tratando, prostituição, está considerado, como, trabalho, droga, tango, geno, caos, o polipinho, chegando, o jetão, fazer, tudo, carro, sai, mas, só, aqui, espazos, no outro carro, não, e, em 1984, e, MD, toda ganha, mais força, mais da rua, quer dizer, agora, hoje, agora, sabe, como, que, usar, tio, e, não, faz mal, é, da propina, mas, também, foi um pouco, de, que, eu esqueci, é, traficantes, da polo massa, no mercado, e, finalmente, na, 2003, e, o governo do Canadá, anunciou que o Coman, é, 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 começar a vender maconha, para doentes, são, agora, o Coman, e, uma planta medicinal, então, é, utilizar para médicos, começar, para dar, recetar, para, certa doença, que é, hoje, o Coman, e, da, e, da, então, esse, mais ou menos, história, de evolução, de droga, no mundo, e, assim, que droga, começar, na outra parte do mundo, e, fazer com que, chegar, emissão, através, de, Europa, e, da América Latina, algumas, delicações, que, Brasil, e, outros países, Áfrico Negreiro, é, é, esse, programa, fórum social, um programa, de observatório, de droga, e, tóxico dependência, a OSS, não tem, uma origem, e evolução, de droga, no mundo, é, que, não tem, na estúdia, do Capital FM, Secretário Executivo de Junto, Tenente Coronel Manuel da Costa, que, falando da história, de, droga, que, comecei desde, ano, 5 mil, antes de Cristo, nesse caso, e, 2 mil e 937 anos, se eu falar, 5 mil e 937 anos, manga de anos passa, bom, perante este, um de evolução, como é que, o Guindes, controla, considera droga, e como, e, se eu falar, alguns países, está, está permitindo, sobretudo, o mencionar, Holanda, na Guiné-Bissau, como é que, droga, está olhando? Bom, a Guiné-Bissau, já sou uma Holanda, a Guiné-Bissau, é, aproveita, o consumo de droga, mas, na realidade, se eu falar, a droga, está consumido, na Guiné-Bissau, só uma de qualquer outra parte do mundo, e, a Guiné-Bissau, tem a fama, de ser um país, um narcoestado, como, está, desde drogas, que vem de, países, da América Latina, até chegar ali, guardar ali, depois, está, levado para, diferentes países da Europa, da América, e da Ásia, e, e, não políticos, cada considera a Guiné-Bissau, como um país consumidor, cada considera como um país de trânsito, mas, na verdade, é aquela que é a realidade, de, Guiné-Bissau, hoje, na Guiné-Bissau, a droga está consumida, somada a qualquer outra parte do mundo, e, cada vez mais, novas drogas, na entrada, na Guiné-Bissau, tanques, e ervas só, aqueles que fumam, mais gostam, e tem aqueles, drogas incertáveis, que ele depõe na seringa, ou, inserta através de veias, então, cada vez mais, e, menos, a gente está na, a gente está na, consumir droga, de, magra de formas, ainda, há dias, esteve no papel, com o colega, para alguma coisa, e tem outra forma, de consumir, e, depois, droga, na, bebida, e, na jatena, e água, se foi, rapazinhos, que bidão, e água, de que, cerveja, e, coisa, mas, a gente está misturando, a poe, la droga, fala para tomar muito cuidado, assim, a gente fala, era parte o zumo, ou, é parte o iago, então, é, droga, que, é, a poe, nesse sentido, tem que tomar cuidado, para que, para que, a poeja, sobretudo, neste tipo de ambientes, ambientes, destas, talvez, o gamishetama, porque, é, não, é, 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 e, é, muito perigoso, se passa, na facilidade, muito perigoso, porque, quando, por aí, cair, o gruio de água, ou, está que cede, e, 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 ou, por aí, pedir, e, dá uma bebida, e, aí, tem a mistura, é, é, muito perigoso. Obrigado, Tenente Coronel, Manuel da Costa, atenti, tem que tipo de droga, mas na, consumir, na que nem vi, só, novo papel de 10 e 5 mil, antes de Cristo, história de droga, que, sei lá, de um terra, e, tem que nem vi, só, tem em conta, e nem vi, só também, novo papel de trafico, na igreja, e, que tipo de droga, mais a consumir, na igreja, na igreja, na igreja, só, e, que é fácil ainda, nem um estudo de prevalência, para saber, que quantidade de gente, que está, consumindo droga, nem para saber, na qual tipo, que mata o consumido, mas, e tem trabalhos, que tem estado, na faceta, para o observatório, e, para ainda, Sander. E, aqui no observatório, não está, baseia mais, no trabalho, de mestrado, de abílico, ser secretário executivo, do observatório, que faz esse primeiro trabalho, desde mestrado, onde que, chega a conclusão, com uma droga, que mata o consumido, e, craque, e, depois, e, amba. craque, e, tem razão de ser do rumo, e, droga, mais consumido, para ver, e, droga, que mata, passa ali, para ver para outra parte do mundo, e cocaína, e, só uma, você vê, na qualquer carro, no saco da russa, no saco da russa, na hora, para não tirar, ou não, olha aqui, que dá cocaína, fica na chão, manga dela, então, só uma política, que está falando, na droga, também, na sóita, passa, então, que um bocadinho, de cocaína, que está ficando ali, que está utilizado, para fazer craque, então, ele faz com que, craque, está, por mais ou menos, tempo, está consumido, tio, e, amba, amba, está fazendo, mal, as jovens, luz, e, drogas, mais, mais, consumido, na, 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 emissão. Bom, o senhor, é uma propria de amba, e, é uma parte, e droga, mais fácil, de, porque, que se, e está vendido, tendo em conta, cada, maradura, outros, 200, 100, essa, na, tudo droga, é uma droga mais fácil, hoje, em termos imunitários, comprar. É, mesmo, tem, craque, que nós falamos, porque, craque, está vendido, tem, um bocadinho, um bocadinho, como aquela chumanga, que é, 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 barato, e amba, e amba, no interior, é um curso normal, até, tem garandes, homens garandes, que estão fumados, e amba, está considerado no interior, como tabaco próprio, não como droga, que, é, é, que, aquela, 15 garandes, cada tomada, talvez, são jovens, que estão usando uma, amba, na tabaca, até, tem aqueles que estão plantados, por exemplo, e tem na buba, que estão plantados, na São Domingos, e tal, que estão plantados, na bafatada, na bafatada, e tem esses efeitos, para a saúde, e tal, tem esses efeitos, bom, assim, problema de amba, e, e tem problema de, é, coisa, e uma planta medicinal, manga de curandeiros, que estão usadas, para, para curar, então, que ela faça com que, próprio, agentes, autoridade, trajuga, que é a situação, porque tem curandeiro, que estão usados, para fazer, para curar, mas, hora que jovens, não usam, da bafuma, ela que tem efeitos negativos, que está considerado, como, droga, ilícita, mas, agora, que não utilizam, para a parte medicinal, já, então, é, 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 alguns países, está considerado, como droga, ilícita, mas, alguns, está considerado, como droga, ilícita, para ver, de, efeitos, e, jovens, e, até ficava só na pátria, medicina, que já tem um problema, mas, está na dana, jovens, existiu, mas, droga, está no olhar, nas escolas, jovens, está, 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 importa a droga, de casa, para a escola, sim, é, essa preocupação, também, essa preocupação, é, grande preocupação, Aos de primeira edição, desde que não trabalhei aqui, não é um papel de FM, ele não está online, através de uma página de Facebook. Aos, não vou falar de forma geral, independente da história, mas também algumas coisas de droga, como não tem que fazer. Mas droga, aos e visível, como a gente está consumindo bastante nas escolas. Só não lembrar, desde 2015, que o observatório, que todo ano está a fazer campanhas na escola, só a questão de Covid, que é bem intrusiva, que ações. E, nem o programa que não começa a aos, e que é só o programa radiofônico, não tem a ele, ligada a ele, uma campanha de sensibilização. Então, havia observatório com a parceria, com o PNUD, que é da Santé, e fazia um estudo ano passado, e fazia isso ali na Bissau, na Bafatá-Gabu, para tentar mais ouvir qualquer percentual de prevalência de consumo de drogas na Guiné-Bissau. Então, que estudo ainda foi divulgado. Então, a partir de aos, vou poder declarar em acumar, não sei já, não fazia divulgação de estudo. Então, ainda faziam campanhas em diferentes escolas, até em maioridade, convocaram quase 12 grupos, 6 grupos de maioridade, para inventar cantigas para poder desincorizar, desincitivar clientes para o consumo de drogas. Então, durante o mês, até setembro, ainda tem mais atividades que o observatório ainda fazia, uma campanha de sensibilização e divulgação de, ou seja, sobre consumo de drogas para o PNUD, enquanto não a fazia ali na rádio, não a fazia nas escolas, nos mercados, e em diferentes bairros, que grupos de maioridade. Mas, entre oito regiões e mais setor atônimo e Guiné-Bissau, sabe, nas casas, e tem zonas específicas que drogas mais estão a consumir ou não? Não. Não tem estudo preciso? Não, não tem estudo, mas praticamente, a olho nu, nós temos drogas mais estão a consumir ali na Bissau, na Gabo, na Bafatá, e Buba e Canchum. Essas regiões que mais, depois de Bissau e Gabo, depois de Bafatá, Buba e Cachéu. Essas são as regiões que mais estão a consumir drogas. E, sou um observador, ou seja, calque estratégia, independentemente de sensibilização, calque outra estratégia, ou que você ainda adivinha para poder irradicar. Não disforma 100% mais para abatir, sobretudo, jovens, porque há hoje, para aquele que não estou ouvindo, está falando de mangas e jovens que há hoje, nem na praça, nem na praça, e tendo em conta o próprio uso de substâncias que provisam as caras de drogas. É o que nós falamos, a partir de hoje, começa um programa, que é na rádio, que não é fácil, e que é só na rádio capital. É isso que não é papel assim, hoje, e a partir de uma semana, ou ainda é semana, não é mandado, a gravação que não é fácil, não é mandado, para quatro rádios comunitários, para poder fazer uma cobertura nacional. Então, é quatro rádios comunitários, na cada região. É na de Bobi, cada língua que mais está partindo naquele, por exemplo, na báfata. Então, é na pôr na fula. Na cateu, se eu é com a balanta, como a achula, é na pôr na cachêu. Se eu é com a mandiago, como a achula, é na pôr na mandiago. Para poder sensibilizar a gente sobre o consumo de drogas. E, além daquilo, não falamos como a gente não atuou na treino, para ir na diferentes escolas, para ir no mercado, e não há grupos de manjuidade. Para poder passar a droga. Quando eu vou ouvir, não é tocar, porque eu estou me levando a pedir para a báfata. Então, eu quero ir na báfata, e cantigas que não falaram, aconselham, sobre o próprio vínico, sobre o consumo de drogas. Então, agora, você é que lá, ou que cantigas não passaram, está na rádio, até, se possível, na televisão. Então, querendo ajudar, essa é uma campanha de sensibilização. Por isso, a gente tem atenção, como a droga está no consumidor da Guiné-Bissau. Para a gente ouve o que os políticos vão falar, como a Guiné-Bissau é apenas um país de tránsito, mas, na realidade, tem um consumo. E, não é, tem-se dados, para mostrar que isso tudo foi feito. Esses dados que estão indicando, como a gente está a consumir droga. Esse programa, o Fórum Social, o Programa de Observatório de Droga e Tóxico Dependência, hoje, nós estamos com o secretário executivo adjunto, o Tenente Coronel Manuel da Costa, que não tem a maior evolução de droga no mundo. Crente, só uma ideia de droga, vou chamar-no-o, MD. MD também, em últimos tempos, é uma das drogas que mais não usaram na Guiné-Bissau. Bom, é para aquilo que não tive, não tenho certeza, mas, pelo que não estou, MD, e Guiné-Bissau, os ativos, sobretudo os jovens. Você pode ter conhecimento disso ou não? Não, não tenho conhecimento disso. A própria polícia judiciária, a judiciária publicamente, pensa a batalha no órgão de comunicação social, onde quer tomar atenção aos jovens, principalmente, nas filhas, nas irmãs, para tomar muito cuidado na hora que vai em discoteca, vai em pique-mique, qualquer festa. Para, na hora que eu tenho bebida, mesmo que seja água, se eu não entrar para beber algum carro, eu preciso consumir que bebida, ou que vai que ela, para confiar nas colegas, como esse meu amigo e colega, porque o que é o desala, porque agora, por exemplo, eu recebi que amigo foi lá, se eu acabo de consumir, e o olhar, de mando de casos, a polícia judiciária tem provas disso, de como tem de a mando de bebidas, que violaram, que serviram para mais rapazes, para ele ser bebida, ninguém não consumiu, sem ele ser bebida, e acaba de levar eles à fásica normal. Então, isso é que nós temos dado na companhia, mas isso é para chamar nossa atenção, não só as próprias vítimas, que sendo mulheres, bandidas principalmente, mas a própria rapaz, para a vida da metodologia pública que estão com os colegas que eles me disseram. Antes do nosso Tenente, o que você gostaria de fechar aqui? Sobretudo, a próxima edição do Fórum Social, não disse mais o teu tema. O que você gostaria de fechar aqui? Bom, o que eu gostaria de fechar aqui? Para chamar nossa atenção, principalmente aos jovens, consumidores, e que a humanidade sofre que é problema de droga, é a vida do consumo de droga. A nossa senhora não fala, não, a droga, e se a boca começa para o futuro, amanhã vai para o papo, se não existe, não é bom? E amanhã vai ter um bom futuro, a boca própria precisa, de que futuro. Então, em princípio, é a vida, para que tenha uma aproximação que droga, se aproxima que droga, e que futuro com o município. Se amanhã, o cara não está comprometendo, o cara não consegue essa chamada de atenção, para fazer, e para falar, tudo que a gente está atento, porque o Riba é força, não só na rádio, mas na manga de vertentes, manga de coisas, que não é fácil, dele até setembro. Muito obrigado, e era a palavra de novo convidado de Aosel, que secretário de Contínuos, adjunto de Observatório Guineense de Droga e Tóxico-Dependência, tenente coronel Manuel da Costa, que é o papiano de origem e evolução de droga no mundo. Nós cheguei a fim, aosel, desde uma primeira edição de fórum social, um programa de Observatório Guineense de Droga e Tóxico-Dependência, a mim, Júlio Honorio Bidão, me apresentar, Bacar, que é até na direita de Facebook, Arranjos Tecnico que estava a cargo de me favore, já sim. Até a próxima semana. Música 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 Música